Música Bastante importante esse projeto, porque ele acaba mostrando a realidade da cafeicultura da região, com esse levantamento de custos, bastante importante para a gente compor esses custos de produção da nossa região. E é importante o produtor saber o custo de produção dele, para ele saber o melhor momento de estar comercializando esse café, de tentar fazer uma melhor rentabilidade no final e saber onde ele pode estar economizando para reduzir esses custos de produção também.